Caicó agora tem a ConstruMais, material de construção. Dispomos de lajotas, canaletas, telhas variadas, pre-moldado, brita, pó de pedra, ferragens para construção, areia, aterros. Trabalhamos com retirada de entulhos e demolição. Entregamos em toda cidade e região. ConstruMais, material de construção. Mais qualidade. Bairro Itãs, BR-427, Caicó. Fone, 849-9658-0777. Organização Tito.